Olá, gente! Eu sou Ailton Ferreira, sociólogo, a tirinha da história deste domingo, dia 4 de abril. Em 1949, 12 nações assinaram a organização do Tratado Atlântico, assinaram o documento, o tratado, criando assim a OTAN. Hoje é celebrada a Independência do Senegal, país da costa ocidental da África. Nesta data, em 2002, o governo de Angola assina com a UNITAS, uma organização política, o Tratado de Paz. Por isso, hoje é o dia da paz e da reconciliação nacional em Angola, pondo fim, naquele acordo, à guerra civil. Em 2004, faleceu o sociólogo brasileiro Otávio Ianni. Em 1956, nasceu o poeta, compositor e cantor Agenor Miranda Neto. Já sabem de quem eu falo? Falo de Cazuza. Cazuza faleceu nos anos 90. Cazuza tinha uma música que, lá num trecho, ele dizia Brasil, mostra a sua cara. Eu não sei se Cazuza foi atendido, mas, de uns anos pra cá, o Brasil tem mostrado a sua cara. O Brasil tem saído dos armários. O Brasil tem mostrado a sua cara violenta, a sua cara machista, a sua cara homofóbica, a sua cara muito conservadora para os tempos em que vivemos. Não sei se Cazuza fez esse chamado com tanta veemência que as pessoas resolveram, até através do voto, mostrar essa cara de um Brasil violento que andava escondido e que agora explode em toda e qualquer esquina. Brasil, mostra a sua cara. Quero ver quem paga. Pra gente ficar assim. Ô Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim. Grande pátria, desimportante. Em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Não, não vou te trair. Não, não vou te trair.